Tico jogador Itamar do Loxic, Itamar resolveu abandonar o jogo? O que aconteceu? Machucou meu mate lá, aí não dá pra mim mais Tá sentindo aí, tá muita dor? Muita dor, não é, não é, não é pra jogar mais Como é que você vê aí esse vexame do time até agora perdendo de 13 a 0? É, Zé Neto, nós sempre nós perdeu, mas nós perdeu conformado No começo deu uma falhazinha do juízo, mas pra mim tá tudo bem Sem problema Foi melhor porque eu machuquei um pouco, mas tá bom Essa campanha do Loxic, Itamar, de repente serve de lição pra vocês para o próximo campeonato? É pra organizar mais e jogar melhor Porque nós tava jogando, o time também não tá bem entrosado Foi pegar de repente, mas melhorou, tá bom